Fala aí pessoal, fala aí pessoal, uma vitória maiúscula do Internacional, maiúscula, uma grande atuação de ponta a ponta, onde as coisas aconteceram como devem acontecer, onde os movimentos foram efetivados como devem ser efetivados e o Inter sai com seus 2 a 0 sobre o Santos com absoluta justiça, absoluta justiça. Quando saiu a escalação teve uma surpresa, a surpresa foi o Patrick no time e não o Prachedes, o Lindoso no lugar do Musto tudo bem, tem jogado um ou outro, mas o Patrick, e aí depois veio outra surpresa, porque eu imaginei que o Edenilson jogasse centralizado e o Patrick fosse jogar do lado esquerdo e Busquinha do direito, não, o Patrick fez a figura centralizada, porque o Cudê há horas quer devolver o Edenilson pelo lado direito, E o Patrick e principalmente o Edenilson foram os melhores jogadores em campo, então acertou o técnico do Internacional, o Inter, ao contrário das duas últimas partidas, uma ganhando o Curitiba e outra perdendo para o Grêmio, o Inter desta vez não se valeu de ligações diretas, o Inter foi um time de absoluto envolvimento em relação ao adversário, o Inter que saiu com a bola rolando, uma saída qualificada com o Patrick, o Edenilson, tramando todas as combinações e triangulações pelo lado direito, outro jogador que teve grande atuação nesse processo também foi o Saravia, que aliás fez um cruzamento magnífico, um lateral que sabe cruzar, um lateral que sabe cruzar, fantástico, o Inter pelo lado esquerdo, um pouco menos de efetividade, embora o Patrick desse uma sustentação ali para o Moisés, o Moisés não fez uma partida terrível, mas ele também não contribuiu muito, o Moisés parece aquado, talvez ele esteja aquado com a série de críticas que vem recebendo, mas as coisas aconteceram, o segundo gol do Inter, o gol do Edenilson, é uma pintura coletiva de um pivô do Guerreiro, que encontra de calcanhar o Edenilson entrando na área para fazer o gol, gente, assim, para que vocês entendam, o Internacional teve o Edenilson centralizado, liberando o Patrick centralizado, liberando o Edenilson pela direita, o Busquilha pela esquerda e o Galhardo fazendo muita circulação, aliás, todos estes de meio trabalharam bastante circulação e envolveram por completo o adversário, gente, do primeiro ao último minuto do jogo, o Inter foi muito melhor do que o Santos, muito melhor do que o Santos, teve gente nas redes sociais dizendo que o Santos é muito fraco, o Santos talvez não seja um grande time nesse campeonato, mas se ele foi tão mal hoje, também por força do Internacional, o Inter empurrou o Santos para o seu campo, sabe aquela coisa que a gente fala do time do Kudê que a gente quer, que é a saída de bola dos zagueiros, empurrando todo o time para dentro da área, hoje entrou na área Cuesta, entrou na área Fuchs, Lindoso perdeu o gol dentro da área, hoje todo mundo apareceu para concluir, Galhardo apareceu, Busquilha apareceu, todo mundo apareceu para concluir, o Internacional hoje foi efetivo, hoje o time do Kudê voltou, hoje o time do Kudê voltou, hoje o processo de transição rápida, com a bola no chão, com qualidade, triangulação, os caras trocando posição, bastante envolvendo, confundindo o adversário, hoje o time do Kudê voltou, aquilo que esse esquema do Kudê promete, aconteceu de novo, para não dizer que eu não vou reclamar de nada, o baldaço reclamão, no lance anulado, bem anulado, do primeiro, primeiro gol anulado, foram dois gols anulados do Santos, dois bem anulados, o primeiro gol anulado do Santos, que o cara mete a bola com a mão para dentro, numa dividida com o Lomba, foi uma bola aérea, que chegou a este jogador do Santos com liberdade, ele entrou cara a cara com o Lomba, falha na bola aérea defensiva de novo, o Internacional está encontrando invariavelmente problemas na bola aérea defensiva, hoje não resultou em nada, não resultou em nada, mas tem que prestar mais atenção, nós vamos pegar times mais fortes que o Santos, e essa bola aérea pode ser um grande problema, tem que prestar muita atenção nisso, a passagem dos laterais é algo fundamental para esse esquema funcionar, porque as triangulações pelos lados do campo dependem de uma das vértices, que é o lateral, o lateral, a triangulação tem que ter a presença dos lados, o Sarávia fez isso muito bem hoje, olha, foi uma belíssima, hoje apareceu o lateral da seleção argentina, uma belíssima partida, e eu quero falar também sobre os nossos dois atacantes, o Galeardo fez o primeiro tempo ruim, e no segundo tempo, recuperando uma bola praticamente perdida, foi responsável pelo primeiro gol, apareceu bastante, o Galeardo continua sendo o melhor jogador do Internacional, e o Guerreiro matador, o Guerreiro é o centroavante de um gol a cada dois jogos, e ainda hoje deu assistência para fazer o gol o Edenilson, muito bem o nosso centroavante, muito bem o nosso centroavante, a atuação do Inter hoje foi de luxo, só não vou dizer que foi perfeita, porque o Inter perdeu mais gols do que poderia, assim ó, um clube tem que produzir de duas a três chances para fazer um gol, o Inter teve que produzir cinco para fazer um gol, tem que ser mais efetivo, mas a atuação do Internacional foi muito boa, gostei muito do Inter hoje, daqui a pouco eu volto com mais um vídeo aqui com as notas dos jogadores que vocês gostam tanto, até mais!